Hoje eu estou com um ventilador aqui, desamontado né, como vocês podem ver, vou estar passando aí algumas ideias, o que você pode estar fazendo com ele, isso aqui é uma parte do motor, a parte do motor você pode estar usando aí para estar decorando aí, sua casa, algum lugar de trabalho, olha, vou estar decorando, tem uma outra peça também, que é a parte do motor, você pode estar usando ela também, para estar decorando aí, é uma peça bonita, vou estar colocando aqui o meu local de trabalho, na minha bancada, olha como ficou, essa outra peça aqui, aquela trava e destrava ele, que tem uma desengrenagem aqui dentro, também vou colocar ela aqui, usar como objeto para decorar, essa aqui é a héris né, o que você pode fazer com ela, a não ser que você tenha uma nova ideia aí também, essa aqui você pode estar usando como catavento, vamos deixar aqui do lado, tem o cabo também, o cabo ele é colorido, você pode estar usando em artesanato, para estar fazendo alguns enfeites aí, ou até usar na eletrônica também, a tampa também pode estar usando em artesanato, tem o cabo você pode estar usando na luminária, aqui tem o fofo agora, o fofo, você pode estar usando com luminária ou abajur, ou ele faz assim, você pode estar levantando ele, girando, é uma dica também, fazer luminária, abajur, abajur né, vou deixar do lado aqui, tem mais coisa, essa aqui é a peça do fundo, você pode estar usando esse objeto aqui, assim, um pintarão de chave, um porta chave, outra pode estar parafusando ele, pode estar pendurando fechado aqui ó, a não ser que você tenha uma ideia também, boa também, que você faça com ele né, ou pode estar usando em artesanato também, agora, essa aqui são a grade, a grade, você pode estar usando para fazer fruteira, texto de fruta, você vai arrumar um suporte, o pé vai colocar essa aqui, depois coloca outra, você vai estar colocando frutas, aí ó, fruteira, olha que legal, e tem mais uma dica com a grade, você pode estar usando a armadilha, para pegar aí, alguma coisa, se você quer pegar, rato, um momentinho, para fazer a armadilha, você vai precisar do gancho, pode estar colocando o gancho, ó, aqui, tem o pauzinho, se você gostou, pode deixar no gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho, para estar recebendo assistindo a participação de novos vídeos, confere a playlist, e compartilhe aí, com parente e amigo, até!